A família Focha vai adorar este controle. O meu... Varrei a casa! Eu varro a casa! Eu sou o Face! A família! Eu gosto de fazer atividade física! Esse controle aqui é o que eu precisava pra controlar o Face! Por essa a família Focha não esperava! Eles vão adorar a surpresa que eu tenho aqui atrás de mim escondida! Vamos entrar na casa da família Rocha! Quem será que está aqui? Quem será? Família Rocha? Entendeu vocês? Família Rocha! Eu vim aqui só pra ver vocês! Eu tenho algo que vai surpreender vocês! Algo inédito! Jamais visto no canal da família Rocha! Mas eu não vou deixar ninguém me ver agora! Porque vai ser uma surpresa! Cadê a família Rocha? Cadê a família Rocha? Eles devem estar na cozinha! Sim, é claro! Devem estar preparando uma refeição bem gostosa pra mim! Pro Face! Porque eu adoro comer! Estão com fome! Vamos achar! Lucas Rocha! Manoela! Não é aqui! Não tem ninguém! Será que eles estão aqui na cozinha? Também não! Onde eles estarão? Eu estou ouvindo e te escutando o barulho! Eles estão lá em cima sim! É claro! Com certeza! Família Rocha! Lá vou eu! Vamos ver! Olha só! Quem está ali é a mãe Rocha! E ela está dobrando as roupas! Vamos continuar andando! Cadê você, Lucas Rocha? Achei, Manoela e Lucas Rocha! Olha! Eles estão se divertindo! Eles estão distraídos! Que legal! Já sei! Eu vou descer e vou chamar eles pra que todo mundo me ver lá embaixo na sala! Família Rocha! Família Rocha! A família Rocha vai adorar este controle que eu peguei do tie-dye! Esse controle é muito bom! Ele é muito poderoso! Porque ele faz várias coisas legais! Mas temos que ter cuidado! Porque ele pode ser muito perigoso se não for bem usado! Agora eu vou mostrar pra família Rocha o meu controle remoto! Família Rocha! Família Rocha! Vem, eu tenho uma surpresa! Ué? Que barulho é esse? Parece a voz do Face! Crianças! Lucas! Mano! Vocês estão ouvindo? Eu acho que o Face está lá embaixo! Vem! Vamos lá ver! Vem, Mano! Vem, Lucas! Oi! Alguém chamou a gente? Eu juro que eu ouvi a voz do Face! Falou assim... Família Rocha! Família Rocha! Vai na frente! Vem, Mano! Eu vou te ajudar! Ah! É ele? É o meu! Ah, eu não acredito! Face! O que você está fazendo aqui? Ah! A minha faixa! A minha faixa! Eu vou te ajudar vocês! Mas aqui vem vocês aparecendo aqui! O Face! Sim! Por que você está aqui gritando na nossa casa? Eu estava lá em cima dobrando roupa, as crianças estavam lá se divertindo, distraídas e você veio aqui fazer o quê? O que vem atrás de você aí? Olha o do troço! O que é isso? O controle remoto! Esse controle remoto é muito poderoso! Face! Esse controle é maravilhoso! Ele é lindo! Eu posso pegar ele? Ah! Claro que não! Eu posso até emprestar para vocês! Mas com uma condição! Que condição? Ah! Se tiver um chocolate para mim, é um prástico! Tem dinheiro! Tem, Lucas! Tá, Face! Então peraí que a gente vai pegar um chocolate para você e você me empresta esse controle aí, tá, gente? Para você também, Manu? Eu também quero chocolate! Gente! Não, filha! É para o Face só! Para ele poder emprestar para a gente o controle remoto! Eu acho que tem um chocolate bem aqui! Está cheio! Quase acabando! Será que ele vai querer esse aqui? Eu vou! Vamos lá! Face! Achamos um chocolate! Agora você pega o chocolate e me empresta esse controle! Galera! Galera! Lucas! Olha só! Esse controle maravilhoso! Mas... Para que serve esse botão preto? Aperta aí, Lucas! O que é isso? Lucas! Eu acho que eles estão controlando o Face! Lucas! Eu acho que a gente está controlando o Face! Aperta a setinha para cima para ver o que vai acontecer! O Face levantou os braços! Lucas! E agora? Bota... Filho, já sei! Coloca a setinha para o lado para ver se ele vai rodar! Nossa! Filho, ele foi... Ele rodou! É muito poderoso mesmo! Lucas! Aperta a setinha para o outro lado! Nossa! Lucas! Esse controle é muito bom! Agora, Lucas! Aperta para baixo! Para ver se ele vai descer! Nossa! Muito legal! Filho! Esse controle aqui é o que eu precisava para controlar o Face! E o Prebing também! Eu posso controlar tudo dele! Vamos lá! Já sei! Vamos pedir para ele correr! Então, ó... Eu acho que é o verde! Então aperta aí! Correr! Olha lá, Lucas! Lucas! Deixa ele correr bastante para ele ficar cansado, Lucas! Isso! Vai, Manu! Corre também, Manu! Nossa! Esse controle é muito legal, gente! Vou apertar o botão, filho! Vem cá! Vamos apertar o botão para ele pular! O branco! Pula! Olha isso! Está pulando! Pula, Manu! Pula! Pula, Manu! Olha, gente! O Face está pulando também! Que doideira! Deixa ele pular, filho! Vamos apertar esse botão aqui! Esse aqui é para quê, Lenin? Eu acho que ele é para comer banana! É? Vai lá! Come a banana! É amarelo! Come a banana! Ele sabe onde está a banana, gente! Eu acho que ele sabe onde está a banana! Olha aqui! Ele achou as bananas! Nossa, gente! Esse controle aqui é muito legal! Come a banana também, Lucas! Ele está comendo, gente! Olha lá! Lucas, que doideira! Esse controle é maravilhoso! Galera, eu preciso desse controle para mim, gente! Eu preciso dele para mim! Eu preciso muito dele para mim! O que você acha da gente colocar o Face para arrumar a nossa casa? Ele está desorientado! Olha lá! Ele parece um zumbi! Eu sou o Face! Ih, Lucas! Eu sou o Face! Faço tudo o que vocês quiserem! Vem, filho! Vem, filho! Aperto o azul! Eu sou o Face! Eu faço tudo! Varrei a casa! Olha lá, gente! Ele vai pegar a vassoura! Olha! Muito bom esse controle! Será, Lucas? Será que ele sabe onde está a vassoura? Eu acho que sabe! Ele foi lá no quartinho da vassoura! Nossa! Face! Realmente é muito bom! Eu sou o Face! E eu vá para casa! Eu sou o Face! Isso, Face! Vai varrendo tudo! Varre tudo o Face! Eu sou o Face! Está varrendo o Lucas também? Lucas não, Face! Eu sou o Face! E vou varrer a casa! Eu sou o Face! Vou dar pausa, Lucas! Pause! Pausou! Ué? Ficou parado, Lucas! Pega a vassoura dele, filho! Já sei! Vamos trolar o Face! Pega ele sentado! Eu sou o Face! Bota ele sentado aqui, filho! Isso! Bota ele sentado! O que eu vou fazer com esse rosa, hein, filho? O que esse rosa faz? Será que faz academia com o rosa? Tá, eu vou botar o rosa para fazer academia! Academia! Olha lá, gente! Aqui, ó! Eu sou o Face! Eu gosto de morar! Aqui! Eu gosto de morar! Eu gosto de fazer atividade física! Eu sou o Face! Eu sou o Face! Eu sou o Face! Eu sou o Face! Nossa, o Face tá muito fraco! Eu sou o Face! Peraí, eu vou te salvar o Face! Estão ficando com o defeito! Estão ficando com o defeito! Eu sou o Face de cima do Face, gente! Eu sou o defeito! Ele vai ficar! Lucas, a gente precisa ficar com esse controle para sempre com a gente para controlar o Face! O Face tá ficando machucado! Face! Você ouve o meu colo com você? Sim, eu escuto! Eu sou o Face! Esse controle é do tie-dye mesmo? Sim, esse controle é do tie-dye e faz tudo o que vocês quiserem! Nossa, ele é muito maravilhoso, gente! Face, você pode dar esse controle para a família Rocha? Sim, esse controle pode ser de vocês! Sério? E qual a condição desse controle virar para a gente, Face? Vocês vão ter que deixar eu sempre vim aqui e essa casa tem que ser minha! A casa sua, Face! Não tem como! Filho, o que você acha? Ficamos com o controle ou devolvemos para ele? Uma ideia! O quê? A casa dele é que ele vai poder ficar na casa, mas a gente vai ficar ainda morando na casa! Ah, então tá bom! Face, é o seguinte! Nós decidimos que você pode vir aqui, mas a gente vai ficar com o controle, tá bom? Sim, sim! O controle é de vocês! Eu sou o Face! Então tá bom, filho! Vamos colocar o Face então para dançar! Vem cá! Face, você vai dançar agora! Olha lá, gente! Ele tá dançando a música do Baico Jackson mesmo! Que isso, Lucas! A Malu também tá dançando, galera! Que isso! Filho, vamos ver se ele sabe dançar o Baico Lucas! Filho, tá dançando a música do Baico Jackson mesmo! O que você acha da gente? Botar o Face para voltar ao normal! E a gente pode falar tudo o que a gente fez! Mas antes, filho, dá pause nele! Pause! No preto, no preto! Pause! Vai! Pause! Filho, coloca o dedo dele no nariz, filho! Coloca o dedo dele no nariz! Isso! Isso! Os dois, os dois, os dois, os dois! Isso! Muito bem! Levanta a cabeça dele agora, filho! Levanta! Isso! Por trás! Isso! Muito bem, Lucas! Agora despause, filho! Despause! Despause! Vem, filho! Despause aqui! Despause! Isso! No nariz! Estou fazendo o Face! Estou coçando do meu nariz! Face! Tem coisa feia! Face! Você colocou no dedo do nariz! Face! Minha família rocha! O que é isso? O que aconteceu? O que vocês fizeram comigo, família rocha? Lero, lero! Nós pegamos o seu controle E nós fizemos várias coisas E você comeu banana Você fez academia E você tirou meleca, Face! Ah, que nojo que nós tínhamos Esse negócio que você espera comigo E você quer esse controle de volta? Sim, claro! Então vai pegar! Não, volta aqui, Lucas! Esse é o meu canal! Não, não! E para o meu caminho! Não! Esse é o meu canal! Não, não, ele é louco! Não, não, não! 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 É a rocha! É a rocha! Isso é a rocha! Não, não! Corre nele! Corre nele! Corre, mano! Não! Não vai se encontrar! Esse controle é meu! Isso é rocha! Não, não! Não vai pegar você! Não vai pegar você! Não vai pegar você! Não! Face! Eu acho melhor você ir embora Esse controle vai ficar na casa da família rocha Vamos fazer o ovo! Ohhhh! Hahaha! Lucas rocha! Nós vamos controlar a sua mãe! A sua mãe agora vai ficar controlada! Pra cima! Pra baixo! Já sei! Come banana! 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 Face! Olha o que eu vou fazer! Abre os olhos! Deu certo! Abre os olhos! Corre! 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 Pausando mamãe! Uh! Lucas! Vocês usaram o controle comigo também! Me dá esse controle aqui! Face! Nós não gostamos desse controle! Pode ir embora! Pode devolver o controle pro Tai Dai! Que a gente não quer mais ele! Ah tá bom! Tá bom família rocha! Mas fica sabendo que este controle é de última geração! E vocês vão sentir falta dele! Não! Ele é meu! Ele é meu! Ai! Opa! Gente! Eu até que tava gostando do controle! Mas ele me deixou meio empigotizado! Eu não gostei disso! Ai mamãe! Eu gostei! Então na próxima vez que ele voltar! A gente esconde o controle e ele vai embora! Se você quiser que eu lave a louça é só você usar o controle! Ah! Boa ideia! Pena que ele já foi embora! Deixa pra próxima! É chocolate! Muito bom! Você comeu o chocolate dos vilões? Quem come chocolate vira vilão minha rocha? Você vai ser sua! Isso é um rato! É um rato! Isso é um rato! Mas esse Face é um frouxo mesmo! E eu tô muito vilão! Olha que eu tenho aqui! O chocolate! Mas não é um chocolate qualquer! Este chocolate é muito perigoso! E não pode cair em mãos erradas! Porque quem comer esse chocolate vai virar um super vilão malvado! Eu tenho que ter muito cuidado com isso aqui! Eu tenho que guardar em um lugar muito bem guardado para ninguém encontrar! Cheguei! Ah! Mas eu tenho que ter muito cuidado! Muito cuidado com esse chocolate! Ah! Porque a mamãe rocha e o Lucas! Eles são muito golosos! Vão querer comer esse chocolate! Que eles comem tudo o que vem pela frente! Senão eles vão ficar malvados! E eu não quero que eles fiquem malvados! E agora... Aonde que eu posso deixar isso aqui daqui? Ah! Aonde pode ser! Aproveitar! Olha isto! Que absurdo! A mamãe rocha está ali! Ela está dançando o baile do Lucas! Será que ela não tem uma casa para arrumar? Uma louça para lavar? Ou uma comida para fazer? Espera aí! Mamãe rocha! Mamãe rocha! Mamãe rocha! O que você está fazendo aqui? Nossa, Fancy! Eu estou aqui fazendo a minha atividade física do dia dançando o baile do Lucas! E você chegou na hora certa, Fancy! Porque eu estou com muita sede, galera! Muita sede! Fancy! Nossa! Aproveita que você chegou! Pega a água para mim! Vai lá! Vai lá! Calma, mamãe rocha! Calma! Eu tenho uma coisa importante para te falar! Não, não, não! Não quero saber! Não, não, não! Eu tenho algo importante! Uma coisa muito importante! O que é tão importante que eu quero beber água, Fancy? Vocês precisam saber de algo importante, mamãe rocha! Não! Não quero saber desse negócio aqui! O que é isso aí, Fancy? Deixa aqui em cima! Deixa aqui! Isso aqui não é nada! Você quer o que? O que você quer mesmo? Eu quero água, Fancy! Água, mamãe rocha! Tá bom, mamãe rocha! Mas eu tenho algo muito importante para te contar! Eu vou pegar sua água! Eu mais cheguei na casa da família rocha! Mamãe rocha já colocou para trabalhar! Eu não quero fazer nada! Eu não quero estar pegando água para a mamãe rocha! Ela não tem mão não! Achei uma cara queima! Deixa eu ver! Eu acho que a mamãe rocha está de uma água com gás! Sim! Deve ter uma água bem geladinha aqui! Um, 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 três! A mamãe rocha deve gostar disso! Nossa! Que calor! O baile do Lucas queima muita caloria! Mas... O que é isso aqui? O Fancy apareceu tão eufórico aqui! Falou que não podia mexer numa coisa e escutei ele falando! Eu achei estranho! Para vilões! Mas... Tem cheiro de chocolate! Tem peso de chocolate! O que será que é isso? Será que eu abro? Será que eu não abro? Isso informa uma coisa que não é para abrir! Mas o Fancy está na minha casa e eu vou abrir sim! É chocolate! Eu preciso comer um pedacinho só! Eu tenho certeza que um pedacinho não vai ter problema nenhum galera! E esse Fancy trouxe para cá! Eu acho que é para mim mesmo! Um presente para mim! Hum! Que diferente! Hum! Que diferente! Que chocolate! Hum! 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 Eu já estou cansado de ser empregado dessa Mamãe Rocha! Tudo ela me impede! Tudo eu tenho que fazer! calma, ai ai ai! É sobre o que é isso? O que está acontecendo aqui, Mamãe Rocha? Mamãe Rocha? Por que a sua boca está suja de chocolate? Porque eu comi chocolate, não tá vendo? Não, Fence! Nossa! Mas que grosseria! Mamãe Rocha! O que foi? Eu não acredito! O que é isso? Mamãe Rocha! Mamãe Rocha! Você comeu o chocolate dos vilões! Dos vilões? Nada! Esse chocolate aqui é meu e ninguém pega! Não, Mamãe Rocha! Mamãe Rocha! Era exatamente isso que eu vim fazer aqui, Mamãe Rocha! Não era pra comer esse chocolate! É muito perigoso, Mamãe! Como assim chocolate perigoso? Eu estou me sentindo ótima! Estou a ter vontade de fazer umas trollagens pra você! Eu sabia, Mamãe Rocha! Eu sabia que esse chocolate não podia passar pelas suas mãos! Você não sabe? Esse chocolate transforma todo mundo em vilões! Quem comer chocolate vira vilão, Mamãe Rocha! E agora? E agora? Isso aí é história sua pra pegar o meu chocolate e dá ele aqui! Não! 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 Porque esse chocolate é meu e você pega! Não! Cospe! Cospe, chocolate! Não! Abre a boca! Abre a boca! Abre a boca pra cospir! Sai aqui, Fence! Mamãe Rocha! Bota pra fora! Não vou! Bota o chocolate pra fora agora, Mamãe Rocha! Ah, Mamãe Rocha! Já saiu, já saiu, Mamãe Rocha! Tome água! 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 Você quer água? Eu quero um pouquinho de água sim! Eu, hein! Quer pegar o meu chocolate gostoso? Não vai mesmo! Aqui, Mamãe Rocha! Aqui! Toma um pouquinho de água pra ver se vai melhorar! Ah! Você tem que voltar a ficar boazinha! Então, Mamãe Rocha! E se bebe! Bebe água! Água com cais! É bom! Bebe! Bebe, Mamãe Rocha! Vai! Vai, Mamãe Rocha! Você consegue! Você vai ficar melhor! Vai ficar boazinha agora! Volta sim! Tá voltando! Ela está voltando! Mamãe Rocha? Você voltou? Não está dando certo! Mamãe Rocha, Face! O que foi? O que você está querendo, Face? Me deixa em paz! A propósito, feche aquela porta ali! Porque está muito frio aqui dentro! E eu estou ficando gripada! Ah, ah, ah! Atchim! Mamãe Rocha! Mamãe Rocha! Mamãe Rocha! Mamãe Rocha! Mamãe Rocha! E morreu! Ai! Você foi ser assim! Ah! Ah! Eu sou muito malvada mesmo, Face! Ah! Mas, você me perguntou! Você fez uma maldade! Eu! Você que não enxerga! Você que fica andando por aí sem olhar para o chão! Eu sou muito boazinha! Ah! Face! Eu estou um pouquinho arrependida porque o meu pezinho ficou na sua frente e você caiu! Então, como recompensa de não querer fazer maldade com você, eu vou preparar uma carne assada para você! Você quer, Face? Ah! Eu sabia! Eu sabia que esse chocolate não ia fazer efeito! Mamãe Rocha! Ela está boa, amizinha! Eu tenho certeza que esse chocolate você vai amar, Face! Não é o chocolate que eu vou amar? Não! O carne! A carne assada! Ah! Fale errado! Eu gosto de ficar assada, sim! Você anda lá então, Face, que eu estou indo! Assada! 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 E não como o meu chocolate, hein? Não! Não! O Face caiu direitinho! Eu vou preparar um rato para ele bem gostoso! Mas onde que está o meu rato, gente? Eu preciso achar o meu rato! Eu tenho certeza que o Face vai amar essa comida! Ah! Ai! Como eu estou malvada hoje! Vou colocar aqui no micro-ondas, porque ele gosta de carne assada bem quentinha! Pronto! Está delicioso! Olha esse cheirinho! Vou colocar um pouquinho de sal! Está maravilhoso! E agora eu vou tampar para que o Face não veja a surpresa que eu fiz para ele! Face! Faceinho! Eu voltei com a sua carne assada! Nossa! Mas é muito preguiçoso mesmo! Espera aí que eu vou acordar ele no carinho! Face! Acorda, Face! Face! Ah, mamãe Rocha! Nem se pode descansar um pouquinho aqui nesse sofá que você já vem gritando! Face! Sim! Eu fiz a sua carne gostosa, maravilhosa! Está pronta aqui! Ah! Eu estou com muita fome, mamãe Rocha! Isso é um rato! Não é um rato! Isso é um rato! Isso é um rato aqui! Isso é um rato! Isso é um rato! Isso é um rato! Mas esse Face é um frouxo mesmo, não é de nada! E eu estou muito vilão! Mamãe Rocha! Cheguei! Lembrei do abraço! Eu estou muito vilão hoje! Tem um bicho aí atrás que eu não te morder! Ah, eu adoro bicho! Gosto muito de bicho! Gosto de barata! Gosto de rato! Ai, tá aqui! Gosto de rato! Vem cá, me responde uma coisa! Você desobedeceu a sua professora hoje? Não! Não? Não! Você... Jogou papel no chão hoje? Não! Não! Você... Vem cá, me dá papel no chão! Você gostou pouco disso na escola hoje? Não! Não! Ah, você faz um vilãozinho como antigamente! Porque na minha época de vilãozinho, eu fazia tudo isso na escola! Eu não sou vilão! O quê? Eu não sou vilão! Você não é vilão? Sério? Tá perdendo tempo! Nossa, tem algo de muito estranho hoje! Minha mãe falou desobedecendo a professora, mandou jogar papel no chão, mandou soltar bom na sala? Isso é tudo muito errado! Tem algo de estranho! Ô, Fence! O Fence tá aqui na minha casa! Fence, Fence, Fence! Como é que vai acontecer? Minha mãe tá muito estranha! Sim! Ela comeu o chocolate dos vilões! E agora ela está vilão! Ela está muito má! Lucas! O quê? Você tem que ser forte! Você é forte? Sou! Muito bem! Deixa eu ver se você é forte realmente! Não! Sim! Você almoçou hoje? Sim! Almoçou? Muito bem, Lucas! Olha só! Você precisa sair da floresta e encontrar uma flor, uma folha ou algo para sua mãe! Eu já sei onde que tem! Saia por aquela porta e encontre um antídoto para sua mãe voltar a ficar boazinha! Anoitecendo, eu tenho que ser rápido! Se a noite chegar, já é! Não dá para salvar a minha mãe! Nossa, tá muito escura essa floresta! Eu não vou entrar aqui! Eu acho que eu já sei! Mas para isso, eu tenho que virar o Super Lucas Aventureiro! Minha mãe vai ficar orgulhosa de mim! Eu vou salvar ela! É isso! Eu consegui! Ah, Lucas Rocha! Lucas Rocha, você chegou! E aí? Você conseguiu encontrar! Hum! Olha! Muito bem! Deixa eu sentir o cheiro! Hum! Realmente! Isso aqui vai fazer efeito e vai dar certo! Olha a sua mãe! Está vendo, Lucas? Olha! Ela está esquisita! Ela está igual uma vilã muito malvada! Nós temos que ajudar! O que nós podemos fazer, Lucas Rocha? Dá essa flor! Vamos dar essa flor! Vamos lá, Lucas! Com cuidado! Com cuidado! 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 Não chega muito perto! Não pode falar muito rápido! E não pode falar muito alto! Porque senão, ela vai... Olha o que ela está fazendo, Lucas! Olha isso! Ela está destruindo a própria casa dela! Ela está muito malvada! Ela está muito malvada! Vamos lá, vai já! Vamos lá, vai já! O que? O que foi? Lucas! Cuidado, Lucas! Não chega muito perto! Isso pode ser contagioso! Vocês estão me atrapalhando por quê? Eu estou arrumando a minha casa! Lucas! Além de tudo, de ficar malvada, ela está ficando maluca! Olha isso! Onde que ela botou isso? No chão da cisala! Nossa! Cuidado, Lucas Rocha! Cuidado! Lucas Rocha, está piorando! O chocolate está fazendo um efeito irreversível! Não podemos demorar muito, Lucas Rocha! Ela está comendo rato! O rato! Ela está comendo rato! Nossa! Lucas Rocha, eu tive uma ideia! Vamos fazer um chá com esta plantinha para sua mamãe tomar! E ela vai ficar boa, o que você acha? Boa! Sim, vamos! Vamos para a cozinha! Vamos, Lucas Rocha! Coloca a plantinha aí dentro! Sim, muito bem! Vamos montar! Vamos colocar água, isso! Agora vai dar certo! Sim, chá! Vamos levar para a mamãe Rocha! Sim, chá! Sim, chá! E um chá! Sim, chá! Mamãe Rocha! Cuidado! Cuidado, porque ela está muito louca! Mamãe Rocha, cadê você? Mamãe Rocha, olha isso! Nossa! Mamãe Rocha! Mamãe Rocha! Toma, mamãe Rocha! Dê para você com muito amor um chazinho muito gostoso! Chá? Sim! Pode tomar, você vai gostar, é delicioso! O cheiro é bom, né? Sim, então toma! Ela está tomando, Lucas! Vai dar certo! Vai dar certo! Olha, Lucas! Ela está se transformando! Ela está se transformando! Está dando certo! Mamãe Rocha! Mamãe Rocha! Como você está, mamãe Rocha? Lucas, ela não parece nada bem! Mamãe Rocha! Qual é seu nome? Qual é seu nome? Quantos deles tem aqui? Quem é esse menino? Ela te reconheceu! Ela te reconheceu! Face! Vamos ver se ela está boa! Mamãe Rocha! O que está acontecendo? Você quer fazer uma maldade comigo agora? Maldade? Sim! Claro que não! Maldade é feio! Ela voltou, Lucas! Ela voltou! Ela voltou! A mamãe Rocha voltou! Mamãe Rocha! Você voltou, mamãe Rocha! Você estava mal! Você estava na super verão! Eu? Sim! Nossa, Face! Mas o que aconteceu na minha casa? Está tudo bagunçado! Sim! Foi você que fez isso, não é Rocha? Eu? Sim! Você comeu o chocolate da... Não pode comer! Nossa, Face! Essa história que você me contou foi verdade? Foi! É claro que foi verdade! Foi verdade! Pelo amor de Deus! Nossa, gente! Foi tudo verdade! Face! Lucas! Vocês me desculpem! Não foi minha intenção em comer esse chocolate malvado! Eu prometo que eu nunca mais como! Mas agora vocês me ajudam a arrumar a casa? Eu não vou ajudar! Eu não vou ajudar nada! Porque eu não fiz nada! Eu não fiz bagunça! Você que me bagunça! E você que vai arrumar a casa no Rocha! A culpa é sua! Então tá bom, Face! Então pode levar seu chocolate embora! Por favor, eu vou levar embora! E vou esconder muito bem escondido pra ninguém comer! Então tá bom, Face! Então tchau! Tchau! Nossa, gente! Que loucura! Sejam bem-vindos! A minha loja de tatuagem! Deixa comigo que eu sou o profissional! Atenção! Uou! A sua tatuagem está pronta, vamos mostrar! Uou! Eu amei, Coringa! Valendo! Uou! Vai! Nossa, que lindo! Olha mais uma! Opa! Hora do parquinho! Tá com você! Volta aqui, garoto! Ai, eu nunca consigo pegar você! Mamãe, você tem que treinar mais! Ai, eu sei, filho! Que isso? Que isso? Deixa eu ver! Coringa! Hã? Coringa! Venha conhecer a mais nova loja de tatuagens da cidade! Garanta sua tatu grátis! Endereço! Ao lado da casa da família Rocha! Filho! Então essa loja é logo ali! Vamos lá conhecer? Vamos! Então vamos lá! Eu também fiz uma tatuagem! Lucas, pelo papel, eu acho que é aqui, bem do lado da nossa casa! Vamos entrar e vamos ver que loja de tatuagem é essa, galera! E é, filho! É ele mesmo! Eu sempre quis fazer uma tatuagem... Olha lá o Coringa, Lucas! Ele tá lá dentro, galera! Filho, você já abriu a porta! Coringa! Seja mais vindo! A minha loja de tatuagem! A loja de tatuagem do Coringa! Tatuagem! A gente quer fazer tatuagem, Coringa! Esse folhetinho aqui, ó... É seu? Da sua loja? Sim, mamãe Rocha! Esta é minha loja! A mais nova loja de tatuagem da cidade! E é melhor! Nossa, Coringa! Mas você já fez uma propaganda muito enganosa aqui! Porque esse Coringa que tá aqui, galera... É muito bonito! Olha só! Nada a ver com você! Ele tá com o cabelo penteado! Ele tá lindo! E você só vive despenteado, Coringa! Esse aqui não é você, Coringa! Isso aqui é uma versão falsa! Muito feia! Eu sou o Bellog! O Coringa é bonitão! É mesmo! Olha, você não é bonitão, mas isso não importa! Eu quero saber que aqui tá dizendo tatu grátis! Eu quero fazer uma tatuagem grátis! Eu também quero fazer todas as tatuagens grátis! Olha só! Grátis! Essa tatuagem que serve pra criança também, Coringa! Sim, sim! Essas tatuagens são para as crianças e não agredem a pele! E hoje estamos em promoção! Hoje é o primeiro dia da inauguração! Tudo de graça! Nossa! Tudo de graça! Então eu posso fazer todas as tatuagens que eu quiser? Eu vou fazer todas! Temos muitas opções! Você pode escolher todas as tatuagens! Eu posso escolher várias! Se são mais de 300 tatuagens! Nossa! Vamos ver então aqui, ó! Tem Naruto! Tem aqui a Ladybug! Tem mais Naruto! Tem carros! Tem sereias e piratas e conchas! Tem princesas! Tem o Super Mario! Esse aqui tá muito legal, galera! Eu vou começar pelo Naruto! Olha, filho! Tem os tubarões! Tem o fundo do mar todo! Eu vou começar pelo Naruto! Beleza! Aqui tem borboletas! Já escolhi a minha, hein? Gostei! Eu já escolhi a minha princesa! Aqui nós temos, ó! A Moana! Legal! E aqui nós temos monstrinhos! Coringa! Sim! Fala a verdade! O Frank Stein é seu parente, não é? Ah! Ele é super igual! Olha isso! Sim! Ele é um grande amigo meu! Que legal! Coringa! Já que tá tudo de graça, nós vamos usar todos, né, Lucas? Coringa! Ó, 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 Coringa! Sim! Você quer começar pelo Snack do Naruto? Você quer? Você quer ser do Naruto? É! Muito bem! Então, Coringa, o que a gente precisa fazer pra ser tatuado? Vamos lá! Vocês têm que prometer que vão voltar aqui na próxima semana pra fazer mais tatuagens! E aí sim, vocês vão ter que pagar! Tá bom, Coringa, mas essa tatuagem não sai, né? Não é pra sempre, não! Não, não! Dura alguns banhos! Ah, então tá bom! Então pode começar pelo Lucas! A gente promete que volta, Coringa! Muito bem, o Lucas escolheu a do Naruto, certo? Naruto! Muito bem! Eu tenho aqui este lugar especificamente preparado para fazer as tatuagens! Pode ficar aí, Lucas! Muito bem! Nossa! Onde você vai querer essa tatuagem? Eu vou querer... Pode ser aqui no braço? Pode ser aqui? Aqui na mão? É claro! Coloca a sua mão aqui! Com licença! Mamãe Rocha, pega essa almofada! Sim, Coringa! Vamos, Mamãe Rocha, ajude! Bote a sua mão aqui! Nossa, filho, você tá animado? E se o Coringa fizer a tatuagem feia em você, Lucas? Mamãe, bota a mão no meu coração só! Nossa, parece uma escola de samba! Tá muito animado! Vamos começar, Lucas Rocha! Aqui está a tatuagem que você escolheu! Vamos tirar... Tá um pouquinho difícil! É meu primeiro dia! Eu estou nervoso! Tem que tirar essa aqui que você não quer! Certo? Toma aqui, Mamãe Rocha! E agora é essa aqui! Isso! Muito bem! Vamos, Lucas Rocha! Agora vamos colocar aqui a sua mão! E precisamos jogar água! Sem colocar isso! Fica com a mão para... Não, pera! Tem que tirar aqui! Filho, eu tô achando que esse Coringa não sabe fazer tatuagem! Não, não precisa tirar! Olha, o Coringa não conseguiu, então eu vou mudar aqui! Muito obrigado, Lucas Rocha! Você está me ajudando muito! Vou colocar essa mãozinha aqui! Isso! Agora vamos colocar um pouco de água! E vai ficar muito legal! O Coringa é profissional da tatuagem! Olha, filho! Será que vai sair alguma imagem aí, filho? Tá secando! Levante a mão! Levante a mão! Muito bem! Bota aqui assim! Nossa! Ó! Mas é para dar banho ou para a tatuagem? Eu não estou entendendo! Lucas Rocha, você está preparado? Sim! Atenção para a sua tatuagem, Lucas Rocha! Ela vai ficar pronta agora! Atenção para a sua tatuagem! Que lindo! Isso é muito bom! Nossa! Coringa realmente é muito legal! Olha! Olha essa tatuagem! Ficou linda! Filho, aproveita e escolhe mais! Que é de graça, filho! Aproveita, filho! Escolhe mais, filho! Eu já escolhi! Vai querer o Super Mario? Enquanto isso eu vou escolher a minha! Eu vou escolher a das borboletas! Sim, sim! Venha, venha! Vai, filho! Chegou sua vez novamente! Eu vou escolher esse daqui, ó! Qual que você quer? Esse daqui! Do videogame! Quem? Lucas Rocha, você escolheu esse! Aqui! Do videogame! Vamos colocar aqui no seu braço! Haha! Lucas Rocha! Essa vai ficar sensacional! Hum! Muito bem! Vamos molhar um pouquinho! E vai ficar lindo! Ah! Hahaha! Cuidado, Lucas! Cuidado! Ah! Deixa comigo! Que eu sou profissional! Nossa! Ele tá molhando tudo, Lucas! Ah, Lucas! Você já tomou banho hoje, Lucas? Ah! Ah, que bom! Que aqui você já vai sair de banho tomado! Nossa! Será que vai dar certo? Será que vai dar certo, Lucas? Eu acho que esse não! Vamos ver! Vai sim! Vai dar certo! Atenção! Uou! Uou! Olha! Borrou um pouquinho! Muito legal, Coringa! Eu amei! Muito bom mesmo! Agora chegou a minha vez! Eu também quero! Então chegou a minha vez, Coringa! Sim, Mãe Rocha! Eu vou querer borboletas! Olha! Eu vou querer essa borboleta aqui! Sim, essa! Legal! Vou querer também essa... Cadê? Eu tô de cabeça pra baixo! Vou querer essa... 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 Calma, calma! Você está escolhendo muita coisa, Mãe Rocha! Assim o Coringa não vai conseguir! Tá bom, Coringa! Então coloca só duas pra começar! Duas aí, depois eu... Vai querer aonde? Eu vou querer aí mesmo, Coringa! Aí mesmo! Essa vai ficar linda! Aqui! Vamos lá, Mãe Rocha! Você está preparada? Eu estou preparadíssima! Sim, me ajuda, Lucas Rocha! Joga a água aqui! Isso! Muito bem! Lucas! Já vai tomar um banho! Você é um ótimo assistente! Mais um pouquinho! Sim, muito bem! Obrigado, Lucas! Atenção! A sua tatuagem está pronta, Mãe Rocha! Uou! Que linda! Eu amei, Coringa! Agora aproveita e já coloca essa daqui bem do ladinho, porque são duas irmãs! Aqui! Isso aí! Muito bem! Vamos lá, Lucas Rocha! Me ajuda! Mais! Mais água! Muito bem! Atenção, Mãe Rocha! Mais uma borboleta! Nossa, Lucas! Ficou muito linda! O que você achou? Muito bem! Então agora chegou novamente a vez do Lucas, filho! Eu aproveito! Esse carro é diário! Como isso é? Vamos usar mais uma tatuagem, Lucas! Eu vou fazer quase todas! É, o Lucas quer fazer várias! Vamos! Vamos colocar esse braço aqui agora! Porque esse braço não recebeu nenhuma tatuagem! Agora, Lucas, vamos mudar! Se prepara para mais uma tatuagem do Coringa! Vai para o banho! Ah, você está tomando banho, né? Fica paradinho! Atenção! A sua tatuagem vai ficar pronta! Ai, quase! 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 Não deu muito certo! Deixa eu morrer mais um pouquinho, Lucas! Fica paradinho! É um momento muito decisivo! Espero que dê certo, Lucas! Espero que dê certo! Oh, Lucas! Muito bem! Sim, certo! Olha a sua tatuagem! Deu certo! Vamos a outra! Vamos a próxima! Vamos fazer agora a do Tubarão Verde! Mais uma tatuagem, Lucas! Vocês têm certeza? Sim! Você está certo disso? Sim! Você falou que era de graça! Realmente, é de graça! Você está num dia de sorte! Vamos, Lucas! Você está sentindo alguma coisa? Não! Está doendo? Não! Claro que não! Isso aqui não dói! É indolor! Vamos lá, Lucas! Espero que esse dê certo! A sua tatuagem! Três, dois, um! Olha, Lu! Que lindo, filho! Eu amei! Gostou? Agora eu quero no pé! No pé, Lu! É sério! Eu nunca vi uma tatuagem no pé, Lucas! Caramba! Eu vou colocar uma tatuagem no pé, filho! Uma tatuagem no pé! Vamos! Essa daqui! Essa daqui? Se prepara, Lucas! Fica paradinho! Você vai ter uma tatuagem agora no pé! Desse carrinho vermelho! Vamos jogar agora e segurar com força! Atenção! Preparado, Lucas? Sua tatuagem em três, dois, um! Valendo! Uau! Que lindo, Lucas! Achei a tatuagem agora no braço, no pé! Mas agora chegou a vez da mamãe rocha! Eu também quero tatuagem! Eu só tenho duas borboletas! Eu quero mais! Sim, sim! Sim, mamãe! Depois eu vou querer mais também! Tá bom! Vamos fazer a tatuagem com vocês! Vamos lá, gente! Já que é de graça, eu vou querer todas essas daqui! Eu quero essa borboleta, essa, essa, essa! E por fim, eu quero uma flor! Porque todas as borboletas estão procurando uma flor! Mas aonde você vai querer? Tudo aqui no braço! Tudo aqui no mesmo braço! Tudo aqui! Tá bom, hein, Lucas? Começa por essa aqui! Pela azul! Pela azul! Isso! Vamos, Lucas! Vai! Muito bem, Lucas! Ótimo trabalho! Essa tatuagem vai ficar linda! Será que vai dar certo no custo nervoso? Que linda, Coringa! Amei! E agora é essa aqui? Mais uma tatuagem! Vamos, Lucas! Isso! Tá bom! Essa ficou bem borrada! Ah, Coringa, eu sabia! Quando é de graça é porque alguma coisa tem de errado! Mas agora, sua última chance de ficar uma borboleta bonita no meu braço, hein? Vamos lá, Lucas! Lucas, precisamos fazer um bom trabalho! Calma aí, deixa eu secar o braço da mamãe rocha! Vai, Lucas! Coloca água! Sim! Já está bom! Tem que dar certo! Vai, Coringa! Vai! Que lindo! Agora cadê a flor? Isso, Lucas! Muito bem! Tá bom, já água, Lucas! Então você vai afogar sua mãe! Olha! Atenção! Essa é a flor da mamãe rocha! Foi! Nossa, que lindo! Agora a mamãe é mais uma vez! Coringa, eu amei essa flor! A mamãe é mais uma vez! E essas borboletas, filho! Aproveita porque a gente está quase indo embora, filho! E escolhe mais três tatuagens para você botar! Lucas, escolha mais três tatuagens! Esse, esse e esse! Certo! Lucas, estas são as suas últimas três tatuagens! E a loja vai fechar, certo? Certo! Vamos colocar então essa daqui no seu braço! Vamos molhar! Será que essa vai dar certo, Lucas? Espero que sim! Foi! Ah, deu certo, Lucas! Lindo, filho! Tem um potinho de olho te olhando! Agora vamos para esse daqui! Vamos colocar do lado de cá, pode ser? Pode! Sim, coloca o seu bracinho aqui! Muito bem! Vamos lá, Lucas! A sua tatuagem vai ficar pronta! Preparado? Preparado! Vamos lá, tatuagem! Dê certo dessa vez! Para ficar bem bonito no braço do Lucas! Ah, Lucas! Lucas, não deu certo, Lucas! Essa não deu certo, Lucas! Mas calma! Nós temos a última! E o primo do Coringa, Lucas, o Frank Stein! Ah, do Frank Stein! Onde você quer essa? Aqui! Vamos lá, vamos fazer muita calma! Que pode comer o olho! Para dar certo, Lucas! E você voltar muito aqui na loja do Coringa! Na loja da tatuagem! Muitas tatuagens do Coringa! Eu vou fazer até se identificar isso! Vamos lá, Lucas! Esse vai dar certo! E nós vamos finalizar com chave de... Atenção, Lucas! Esse deu certo! Que lindo, Lucas! O que é só, gente? Fica em pé, filha, que eu vou mostrar para todo mundo suas tatuagens! Vamos contar quantas tatuagens você teve! Olha, começando... Começando por um controle remoto, depois um potinho de olho, um Frank Stein e um Naruto! Então aqui nós temos quatro! Um, dois, três, quatro, cinco, um carrinho, seis, outro carrinho, sete, um coraçãozinho cortado e um carrinho lá no pé! Oito tatuagens, Lucas! Muito legal! E agora aqui as minhas tatuagens, galera! Olha, caramba, cinco borboletas e uma flor! Coringa, muito obrigada! Nós amamos a sua loja de tatuagens! É, a gente vai voltar sempre! A gente vai voltar sempre! Sim! A loja está aberta todos os dias! Mas, Coringa, olha só! Se eu quiser levar uma cartelazinha assim, eu posso agora para casa? Sim, pode! Vocês podem escolher! Vamos escolher então, filho! Eu vou escolher essas daqui todas, tá? Pode ser! Tá bom! Então tá bom! Então vamos, filho! Vamos, boa noite, que a gente se estoura! Tchau, Coringa! Muito obrigado! Tchau! Tchau! Tchau, Coringa! Do Coringa! Desafio do McDonald's! O balão vai estourar! O balão vai estourar! Não vai dar certo! Face! Nossa! Que bocão! Ah! Apareceu! Olha aqui! Descobri onde está! Onde está! Bola enhar! Ale... Bebe! Não desisto! Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da... Fabiá Rocha! Eu sou a Rafaela! Lá do coração, cachorro! Eu sou o Lucas! Eu sou o Rafael! Gente, hoje nós estamos com a... A participação especial do primo do Lucas, do Rafael! E nós estamos aqui na nossa mesa! E quando nós estamos aqui na nossa mesa... É dia de... Desafio! No desafio de hoje, nós vamos comer o McDonald's dos vilões! Sim! E o desafio do meu nome é... Não coma o McDonald's feliz dos vilões! Mas na verdade, eu estou com muita fome, então assim... Eu não quero saber se é de vilão, se não é... Eu vou é comer! E vamos ver o que vai acontecer! Então, ó... Deixa muito like, se inscreva no canal e bora pro desafio! Vamos comer! Ó, a gente não tá vendo, tá, pessoal? Tá tudo assim pra frente! A gente não tá vendo de qual é o vilão! Então, quem vai começar sou eu, né? Porque é as mais velhas, né? Eu sou a mais velha, tal... Vamos lá e tal! Depois vai ser o Rafael, porque ele é mais velho que eu! É, você é o último tipo que eu vou ser um nenengu! Eu não sou neném! Peraí, mas eu acho que eu já vi isso em algum canal! Enfim, gente, vamos lá! Eu vou expor esse aqui! Será? De quem será que é? Tchan, 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 tchan! Arlequina! Gente, aqui tem um super hambúrguer e tem batata frita! Então eu vou começar pela batata frita! Eu também! Não, não é mesmo, garoto! E a gente fica só olhando! Você também é, garoto! E aí, Lucas, fica só olhando aqui! Que olhão vocês têm? Eu vou ficar aqui olhando! Olha isso, gente! Olha que hambúrguer bonito! Olha que hambúrguer lindo! É, gente, eu tenho que comer, né? O desafio é de comer, né? Então, vamos lá! E olha... Você? Então, eu... Hum... Muito bom esse hambúrguer, gente! Haha! Família Rocha! Então vocês comendo meu hambúrguer? Arlequina! Não acredito! Arlequina! O que você está fazendo aqui? Você está comendo meu hambúrguer? Esse hambúrguer é meu! Estava aqui no desafio! É meu! Você comeu meu hambúrguer? Agora eu vou desafiar você! E nesse desafio, você vai ter que me contar uma ótima piada! Entendeu? Piada, gente? Mas eu não sou muito bom de piada, não! Eu sou bom! Lembrando, hein, família Rocha! Uma piada que eu tenho é que rir! O... Olha, Luquinhas Rocha! Horrível essa piada! Não gostei! Mas eu achei tão linda, gente! Não gostei! Então tá, agora é a minha vez, então! Vamos lá, Alerquina! Qual é o nome da casa dos cães? Não sei! Não quero saber! E outra coisa! Péssima piada! Mas eu não tenho a resposta ainda! Como é que você sabe que é péssima piada, gente? Qual é o nome da casa dos cães? Não sei! Casa do Cão! Não! É o Cão Domínio! Horrível! Não gostei! Então já que você não gostou, Alerquina, você fica aqui pra participar do desafio com a gente! Valeu? Tá, tá bom, tá bom, tá bom! Valeu, valeu, valeu! Então vamos lá! Agora vai ser... A Alerquina já saiu ali o hambúrguer dela! Então agora vai ser esses daqui! Qual, Lucas? Qual hambúrguer você vai querer? Esse! Esse! Vamos dar uma batatinha pra Alerquina! Toma, Alerquininha! Vou pegar uma batatinha! De quem é? De quem será que é? Toma um hambúrguer! Olha o tamanho desse hambúrguer! É maior que o Lucas! Deixa eu ver de quem é! Do Coringa! Alerquina! O Coringa! Será que ele vai aparecer aqui, gente? Come, filho! Come o hambúrguer do Coringa! O que será que vai acontecer? Gente, o Lucas acabou de comer um hambúrguer do Coringa! Será que o Coringa vai aparecer? Bom, galera! O Lucas comeu o hambúrguer do Coringa e nada aconteceu! Será que o Coringa não vai aparecer, Alerquina? Olha! Coringa, nós estávamos falando de você agora! Muito bem! Desafio do McDonald's! Eu gosto muito! Oi, Alerquina! Tudo bem com você? Tudo bem! Eu sei que você está por aqui também! Aham, sim! Eu tenho desafio para esta família! É um desafio muito difícil! E vai precisar de um balão e copos! Venha comigo! Mas, gente, como será esse desafio de balão e copo? Eu nunca vi um desafio desse! Me explica, Coringa, como que vai ser esse desafio? Vocês terão que encher este balão dentro do copo e transportar de um lado da sala para o outro! São três copos! Muito difícil! Como que a gente vai fazer isso, Coringa? É muito difícil! Podem começar, família Rocha! Vamos lá, gente! Eu vou tentar então agora, hein! Tem que encher dentro do copo e levar lá para a escada, não é isso? Isso! Então vamos lá! Vamos, família Rocha! Vamos, família Rocha! Vocês não vão conseguir! Vai cair! Vai cair! Não vai dar certo! Vocês vão perder, família Rocha! Não vai dar certo! Não vai dar certo! Volta mais um! Volta mais um! O balão vai estourar! E o balão vai estourar! Não vai dar certo! Não! Yeah! Conseguimos, Corina! Olha, eu gostei muito desse desafio! Vocês gostaram, gente? Eu gostei! Dá para fazer em casa também, né, Lucas? Dá para fazer em casa com os irmãos, com os primos, com todo mundo! Muito legal esse desafio! Sim! Agora que vocês cumpriram o desafio, eu vou embora! Mas, Alequina, minha amada! Eu voltarei para buscar você! Então vai, né, Coringa? Tchau, Coringa! Tchau! Tchau, vai embora! Tchau, vai embora! Gente, o Coringa não desiste da Arlequina, né, pessoal? Então vamos continuar aqui com o desafio do McDonald's! Vamos lá, crianças e adultos e Arlequina! Agora vai ser a vez da Arlequina! Eu quero esse aqui! Esse aqui! Quem será que é esse personagem, gente? Vamos ver? Cara de sapo! Arlequina, você vai comer o hambúrguer do cara de sapo! Pá! Que delícia, hein? Hum, 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 hum! Delícia! Gente, a Arlequina está terminando de comer o hambúrguer dela! Ih, meu Deus! O cara de sapo! Oi, cara de sapo! Você chegou! Gente, eu esqueci que ele não fala! Tudo bem, cara de sapo? Você não virou príncipe ainda? Qual o desafio que você trouxe para a gente, cara de sapo? Vamos lá, gente! Vamos ver qual o desafio do cara de sapo! Cadeira? É para sentar na cadeira, cara de sapo? Eu não estou entendendo! Como que é? É para ficar sentada? Nós vamos ter que... A dança da cadeira! Aí fica rodando assim... Aí, quando a música parar, tem todo mundo aqui! É assim mesmo, cara de sapo? Que o Lucas explicou? Então vamos lá! Vamos começar, gente! Todo mundo aqui nesse, hein? Vamos lá! Solta o som, DJ! Lucas! Mais uma vez, cara de sapo! Mais uma vez! Vamos lá, hein? Tá bom? Cumprimos o desafio? Não, não cumprimos! Não cumprimos? Por quê? Ficou empate! Ficou empate? Então agora só eu, Lucas! Só eu e você! Só eu e você! Lucas! 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 Qualquer motor, viral! valeu o caso foi muito legal esse desafio eu amei brincar de dança da cadeira tem tempo pouco brinco foi muito legal o seu desafio garçavo tchau bom galera já dançamos a dança da cadeira foi muito divertido quem ganhou quem ganhou foi você foi o hambúrguer do cara de sap e agora rafael chegou a sua vez agora é minha hora vamos lá qual hambúrguer só você vai escolher eu vou querer esse de quem será de quem será tchan 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 olha que fez é um vilão em vamos lá gente rafael pegou o hambúrguer com todo vamos lá preparou da logo abriu a boca a boca nossa que bocão será que o feio se vai aparecer como mais já foi isso aí e o rafael continua se deliciando aí com o hambúrguer do feixe nada do feixe apareceu apareceu para propor um desafio para vocês eu o feixe feixe nós estávamos falando de você agora o rafael comeu seu hambúrguer e o qual o desafio que você trouxe para gente o desafio é que vocês vão ter que descobrir aonde a bolinha vai estar porque eu vou embaralhar tudo em você não vou conseguir descobrir a bolinha está aqui eu vou botar a bolinha aqui e vou começar a embaralhar várias vezes vocês não vão descobrir aonde é que está essa bolinha é isso aí Lucas onde está a bolinha agora é minha vez vamos lá eu vou botar aqui para começar agora vai começar você não consegue aonde está a bolinha porque nem eu sei aonde está essa bolinha Agora é a minha vez, eu vou nessa Acertei Agora é a vez do Rafael Vamos lá, volta aqui, bolinha Pra cá Vocês não vão descobrir lá onde ela está Ela não está pra cá E vocês não vão descobrir Onde está essa bolinha Onde está, Rafael? Ah, eu acho que aqui Ae Vocês ganharam Vamos lá, vamos lá Vamos ver se você vai descobrir onde que está, bolinha Onde que está, bolinha Onde está, bolinha Não, família rocha Agora é a vez da minha amada Alerquina Você não vai conseguir Não vai conseguir Porque eu sou muito mal nesse desafio Você não vai descobrir onde está Onde está, bolinha Alerquina Eu desisto Eu desisto Eu desisto de vocês, família rocha Você é um capo nova, peixe Tchau Ufa Gente, agora sobrou O último hambúrguer Vamos ver Foi esse aqui que sobrou O hambúrguer do Blue Vai ser a minha vez de comer, pessoal Vamos lá agora, hein Tá bonita Eu tô com soluço, tá, gente? Tá, ó Tá bonito, hein? Ó Delicioso Bom, galera Enquanto esse Blue não chega Eu vou continuar comendo Que tá uma delícia Pegou Blue Minha rocha Vocês me chamaram aqui Para o desafio O desafio do McDonald's Se preparem Não, prancha É muito difícil, gente É muito mais fácil Que eu nem sei Tá, mamãe vai ensinar a vocês Vamos lá, então É assim, olha Todo mundo tem que fazer igual A gente vai deitar Você vai deitar Tem duas maneiras Mamãe vai ensinar Com a pontuação do cotovelo, tá? Vai botar o cotovelo assim A perninha lá pra trás E o corpinho pra frente Tá bom? Tá Levanta assim Isso, vai Arlequina Cotovelo no chão Perninha lá com a autoesticada E é como fazer Assim, ó Um, dois, três E... Valendo! Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dez 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 Opa Olha Foi difícil, hein? Blue Nossa, tô até com calor, gente Vou ter que tomar banho Vou tomar banho no dia de sábado Mas... Que dia é hoje? Enfim, vou ter que tomar banho Gente, eu tô banho todo dia, tá? Brincadeirinha Gente, foi muito bom Gostei, ó Depois de comer aqui um hambúrguer Ficar com a barriga cheia A gente já desgastou Já emagreceu Foi ótimo Muito bem, família Rocha Agora vocês completaram o desafio E eu vou embora Tchau, Blue Tchau Muito bom o desafio, hein? Tchau Ai, gente Que calor Tô cansada, hein, gente? Tchau Bom, pessoal Todos os hambúrgueres Nós já comemos Ih, eu tenho mais Não Chega, chega desafio Já cansei Essa prancha de agora já me cansou Gente, nós vamos ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Até 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 Tchau 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 Tchau